O rei Ezequias teve a mesma atitude que o rei Davi, restabelecer a adoração no templo, enfatizando assim a importância da ordem no templo. Então, no capítulo 30, ele convoca todo o povo para ir ao templo para celebrar a Páscoa no segundo mês. A primeira lição que podemos extrair deste capítulo, sabe qual é? É a atitude do rei Ezequias ao proclamar uma Páscoa solene em favor de Judá e de Israel. A Páscoa é a primeira festa do ano quando as doze tribos celebravam no templo, no primeiro dia do primeiro mês, a libertação do povo de Deus do poder opressor do Egito. Com o passar dos anos, o povo esqueceu da graça de Deus e da importância da adoração no templo e deixou de celebrar a festa da Páscoa. No entanto, quando Davi assumiu o trono, ele levou o povo a reconhecer a redenção divina por meio dessa festa. Anos após o reinado de Davi, o povo voltou a se esquecer da Páscoa. Então, o rei Ezequias restabeleceu primeiro a adoração e em seguida proclamou uma Páscoa. Isto é, de acordo com a lei de Moisés, Ezequias convidou o povo em alta voz para reconhecer Deus como seu libertador e também para reconhecer a redenção divina pela graça. A segunda lição que podemos aprender é encontrada na bênção de que o povo de Deus recebera após a destruição dos altares idólatras e a observância da festa durante 14 dias. A obediência os colocou em sintonia com Deus. No final da festa, Deus aprovou os sacrifícios e a adoração de seu povo e os abençoou, porque haviam destruído antes todos os altares dos deuses pagãos. E essa atitude demonstrou obediência por parte deles. Essa atitude do rei e do povo foi a mesma atitude de Jacó e sua família ao remover todos os deuses estrangeiros antes de fazer um altar ao Deus que os havia livrado no dia da angústia e receberam a aprovação divina. Ou seja, o povo de Deus, depois de ter removido todos os deuses estrangeiros e destruído seus altares, obedeceu a lei de Deus. Então recebeu a aprovação divina e sua benção através dos sacerdotes e levitas. Portanto, queridos amigos, para receber a aprovação divina é preciso remover os altares pagãos e reconhecer a redenção gratuita de Deus, aceitar sua salvação através de sua graça. Então, o povo de Deus receberá sua benção e terá alegria em abundância. Vá para as suas atividades de hoje com a certeza da salvação gratuita e com o compromisso de viver em obediência e lealdade ao Senhor. Amém? Ótimo dia para você! Amém. 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 Amém.